Bom dia, filhos de uma ego, abrindo aí já na página 48, resolva suas 20 questões aí do livro. Professora, qual é a data de hoje? Atenção cambada, vou passar essas 10 questões aqui na lousa e é pra todo mundo copiar, entenderam? Ei, professora, é pra copiar essas 10 questões, é? Não, Júnior, é só pra ficar olhando. É claro que é pra copiar, bisbú. Fala, que ignorante. Professora, é perguntas e respostas ou só respostas? Hein? É perguntas e respostas ou só respostas? Que foi, Júnior? Bicha moca. Atenção cambada, vou passar um trabalho, é pra destacar, viu? Ei, professora, é pra destacar, é? Não, Júnior, é pra comer com arroz. Ava e bicha bruta. Ei, trabalho de dupla. Copiar essas 3 questões na lousa. Ei, professora, não pode fazer dupla de 3, não? Júnior, dupla de quanto? De 2. Não pode, não. Mas não pode, não? De 3? Então, é dupla de 2, não é 3, não. Bicho jumento. Tá bom. E aí, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, né? Se você gostou, tem que deixar aquele like, né? Aquele like bem bonito. Like bem lindo mesmo. Se inscreva no canal, vamos tentar chegar a ser inscrito. Eu vou fazer um vídeo especial a ser inscrito. E roda a telinha aí pra baixo. E se inscreva aí no meu canal. E também, tô falando muito e, tô pensando um doido. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram e no Facebook, né? Quando for postar vídeo, avisa lá no Instagram. Me siga aí. E obrigado por tudo. Valeu. Um cheiro na bunda. Fui. Assiste meus últimos vídeos postados aí no canal. O link vai estar na descrição. E também, não se esqueça de se inscrever no canal novamente. Obrigado. E se você já é inscrito, né? Ativa o sininho aí, as notificações. Quando for chegar vídeo novo aí no canal. E notificar nos seus celulations ou computador de onde você estiver assistindo. E é isso aí. Obrigado.